I wanna see some making dudes, that's why I built this pool Is that really it? I wanna see some drops, so this drops, let's say all that we know at the moment, not a lot of things, but we already have 3 cards, GX will be, what are we going to talk about today on Drops CCG? There was a trailer in the World of Pokemon, that they didn't have anything new to reveal to Sam and Moon, and all the World of Pokemon has this ritual of always bringing something new. What they decided to bring? A trailer of Card Gaming. Then the world, the guy that plays video game, the guy that plays Pokemon, they say, what the fuck, I don't know anything about this. But ok, for us, this was a great thing. Then they revealed to us a new type. We already had Level X, X, Prime, Megas, now we have the last edition of Breaks, and now we have another type of new type. Nada more is, people, GX, than a new type of nomenclature. Ah, now there's no X, now there's no X, now there's only GX. Mentira, tá? Basically, like today, we're working with 3 nomenclatures in the game. We have the Megas, working on the format, we have the Pokemon Breaks, and we have the X. Aparentemente, we're going to get a 4th nomenclature, we're going to work with all these 4 in the format. We're going to get a 4th nomenclature, and the GX, you're saying, is it like Level X? Is it going to evolve from another Sogali, or Lunala will have to evolve from another Lunala? We don't know. Until the moment, we don't know if they're basic. What we know is that they're very broken. Ah, and if I kill a GX, I get two premions? Yes, it's written in the card. They gave a card previa to the card, it's not a card official. Let's read each one of them. And there's something you need to know, that you'll also know, that you'll also know in the trailer. All the cards GX have an attack GX, which is the same thing that the attack of Sun and Moon, which is the Z-Move. No Sun and Moon, there's Z-Move. Here in the card game, instead, why can't you put Z-Move in the card game too? No can't. Let's call it GX. Ok, GX. Because there they say EX, here we say X, but for them it's just X. So it's GX. Aí o ataque GX, surge uma regra nova na regra básica do Pokémon TCG. O ataque GX só pode ser usado uma vez no jogo. Por que, Chosan? Cara, porque eles quiseram. A galera que faz a estratégia do jogo achou que o golpe é muito supremo e só pode ser usado uma vez durante a partida. E ele é supremo mesmo, Chosan? Cara, é bem roubado. Vamos começar aí pelo Solgalil GX aí. Ele é do tipo metálico, a quantidade dele de HP nós não sabemos. Essas duas primeiras cards que eu vou falar não tem muita coisa, é uma arte prévia, tá? Não é oficial, como eu já disse. E tem esses efeitos. A habilidade dele, Ultra Roads. Uma vez durante o seu turno, antes de você atacar, você pode trocar um Pokémon ativo seu por um do banco. Ou seja, você tem Switch infinito. Todo turno, você tem Switch infinito. Ah não, é uma vez durante o turno, Chosan. Tá cara, mas assim, é um Switch infinito, né velho? Você não vai ficar lá fazendo dancinha, né? Trocando os Pokémon várias vezes por habilidade. Então, isso daqui é habilidade. Se você precisar fazer alguma coisa, subir alguém pra depois voltar essa pessoa e voltar algum atacante por conta de algum efeito. Vamos colocar aí, por exemplo, o Volcanion X. Você pode, tá? Não tá contando como recua. É uma habilidade. Uma vez durante o turno, antes de atacar, você pode trocar um Pokémon. É pura habilidade. Subiu, você pode pagar o recuo, dar um Switch, usar o Float Stone, alguma coisa. E voltar e subir o mesmo Pokémon de novo. Pra tirar Poison, alguma coisa. Então tá aí a habilidade. Simplesmente entrou em campo e já é uma habilidade suprema o Sol Galil, né? Já praticamente aí, se for básico, isso aí é uma cópia em todo o deck, né cara? Não tem nem condição. Depois, Sunsteel Strike. Pra quantas energias? Só Deus sabe. Mas causa 230 de dano e descarta todas as energias ligadas a esse Pokémon. Bom, já que é humilde esse ataque, né? Tão humilde assim, tão humilde essa habilidade. A gente tem que supor aí que não deve ser um Kush ataque muito fácil. Deve ser metálico e mais alguma coisa, né? Provavelmente aí fogo. E descartar todas as energias dele deve ser pra você usar uma vez na vida, né? Porque não deve ser muito fácil também repor essas energias. Eu acho que esse ataque deve custar 5 de custo de energia. Não é possível que vai custar menos. E a habilidade dele, G6, é a melhor, na minha opinião. Vocês não sabem ainda as outras, mas é a melhor. Procura no seu deck por 5 energias e coloque em um Pokémon seu. E baralhe o seu deck depois disso. Você não pode usar o G6 mais de uma vez no jogo. Cara, você vai pegar 5 energias e colocar nos seus Pokémons. Cara, dentro do seu Pokémon. Cara, isso quer dizer que você pode colocar da maneira que você quiser. Ao meu ver, eu lendo esse texto, minha interpretação da carta é, você pode pegar 5 energias e colocar 2 em 1, 2 em 1, 1 em outro. Você pode colocar 3 em 1, 2 em outro. Você tá livre. Você não tem que pegar essas 5 energias e colocar em outro. E outra coisa. Eu não vi em nenhum momento aqui falando de energia básica. Alô, Magixilix, hein? Você pode colocar Dumble, pode colocar Strong Energy, pode colocar o que você quiser, cara. Energia dragão, sabe? Dupla. Não está falando. São 5 cartas de energia. É absurdo esse ataque GX. Eu não sei o que o Pokémon TCG vai virar com essa nova mecânica, mas eu estou animado. Eu acho que vai ser uma coisa bem-vinda, sim. E essas novidades são sempre legais. Mas eu tô vendo que o jogo vai ficar broken. Sabe? Controle, controle que nada, velho. Agora é porrada, 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 sabe? Vamos ver agora o Lunala GX. Psíquico o tipo. Não sabemos a sua vida, não sabemos nada. Vamos pra habilidade dele. Psychic Transfer. Quantas vezes você quiser durante o seu turno, antes de você atacar, você pode mover uma energia psíquica de um dos seus pokémons pra outro pokémon. Ele tem o Fire Transfer, Psychic Transfer, né? Em vez de mover as energias de Fado igual Aromatais, fazia que a gente tá acostumado. Ele move energias psíquicas. Muito pior do que o Sr. Solgaleo, tá? Me desculpa, senhorita Lunala. Eu gosto muito de você, tá? Eu sou fanático por tipos fantasmas do pokémon, mas o Sr. Solgaleo tá melhor aí até esse momento. Depois do seu ataque, Phantom Ray. 120 de dano, o pokémon defensor não pode ser curado durante o próximo turno. Né? Você bate 110 a menos do que o seu outro coleguinha ali do Sun, hein, senhorita Moon? E espero que esse ataque seu custe bem menos aí. No máximo, 3 energias, tá? Pra fazer esse efeito aí. 120 de dano e o pokémon defensor não pode ser curado. Mas a sua habilidade GX, apesar de eu achar a habilidade do Solgaleo melhor, a habilidade dela pode ser pensada, entendeu? Porque a habilidade dela, Lunarfall GX. Você nocauteia um pokémon do seu oponente básico, que não for um pokémon GX. Ah, Shining X, falta 2 prêmios. Esse turno eu consigo comprar só 2 prêmios, eu preciso de 4 pra ganhar. Vou nocautear esse ativo dele e, pô, no próximo turno ele tá ganhando de mim. Se eu pudesse, se eu tivesse mais um turno, eu teria ganhado. Opa, ele tem Shining X aí. Ele tem um X em campo, cara, básico. Não precisa nem ser o Shining com pouca vida. Pode ser um Zygarde com 190 de vida. Ah, tá cheio de energia? Que pena. Desculpa, meu amigo. Ah, é um Dark Ray cheio de energia, um Giratina cheio de energia, um Volcanion X, com Fighting Fury Belt, muita vida. Cara, é básico? Você é básico? Não é GX? Que pena, cara. Que pena. Toma um nocaute aí. Aí, aqui não especifica basicamente, mas quando fala que você nocauteia um pokémon do oponente, na regra básica do jogo fala que se um pokémon for nocauteado, você compra prêmio. Pode ser que eles mudem o texto dessa carta e se torne apenas pra você tirar a carta de jogo. Lembrem aquele misplay meu do Volcanion lá? Aí o cara pega e tira o meu Volcanion com toda a energia, setado, com Fighting Fury Belt e tudo mais. Pô, foi um baita de um atraso pra mim. Perdi a partida por causa daquilo. Mas, às vezes, não compra prêmio. Mas, aqui pelo texto dela, nocautei um pokémon básico do seu oponente? Sim. Você, se você nocautear um pokémon X, você vai comprar dois prêmios. Se você nocautear um pokémon básico, vai comprar um prêmio. Então, você compra dois, termina de atacar, compra os mais dois, quatro prêmios em um turno só. É meio que pra liquidar. E nada te impede, até o momento, tá falando que você não pode usar mais de um pokémon de X no jogo. Você não pode usar mais de um ataque de X na partida. Mas você pode ter ali as duas opções. A do Sol Galil e a do Lunala. Apesar de que a do Lunala é mais pra finalizar o jogo. E a do Sol Galil é pra você fazer o seu setup no início do jogo. Ambas as cartas, achei sensacional. Mas, enquanto essas duas, nós não temos a arte final delas, não temos todas as informações. Nós ganhamos a primeira promo do Sun and Moon. Que não é Rowlet, não é Litten, não é Poplion. É o Snorlax GX. Que já foi anunciado também como uma promo, né? Do jogo, aqueles primeiros eventos de Wi-Fi. Você vai ganhar um Mooshlax. E esse Mooshlax vai ter o Z-Move exclusivo do Snorlax. Que alguns pokémons vão ter o Z-Move exclusivo. O Snorlax tem o seu ataque Pulverizing Pancake. É sério isso, Pokémon Company? É sério, cara. Eles tão de zoeira com a gente mesmo. Com esses negócios e as dancinhas dos EX. Eu acho que no TCG tinha que ser a lá Professor's Cup. Pra usar o ataque GX, tem que fazer a dancinha. Você faz a dancinha e... Pulverizing Cup Pancake. Aí funciona. Se não fizer a dancinha, não funciona. Eu acho que o TCG tinha que adicionar essa regra aí. Aô, Pokémon Company! Assiste o meu canal que é sucesso. Então é a nossa promo 001 Sun & Moon. Essa carta sim está completa. Temos todas as informações dela, tá? Então vamos lá. Snorlax GX do tipo incolor com 190 de vida. Pokémon básico. Pokémon básico. Entrou ou baixou. Três energias incolores. Collapse. 80 de dano. Esse Pokémon agora está dormindo. Pô, que merda, hein, Tio Sun? Que bagaça. Achei péssimo. Calma que ele não é dos piores dormindo, não. Ele é bom dormindo. Depois com cinco energias incolores. Rotten Snor. 180 de dano. Este ataque só pode ser usado se este Pokémon estiver dormindo. Se este Pokémon não estiver dormindo, esse ataque não faz nada. Ou seja, ele não tem nenhum revés a esse ataque fora o lance de dormir. Mas nós temos coisas que pode deixar dormindo, né? Como o próprio Hypno. Pode já ser um combo aí muito claro, né? Com o Snorlax pra deixar você dormindo na hora de usar o ataque. Se você errar a cara da coroa, depois passar a acordar, tudo bem, paciência. Mas na hora de usar o ataque você consiga energias, dá 180 de dano. No próximo turno não tem que recuar, não tem que nada. Você tem 190 de vida. Pode usar de novo 180 de dano. É singelo. Aí o ataque dele, GX. Dos três ataques GX que nós conhecemos até o momento, sem dúvida alguma, o do Snorlax é o pior. Nós temos o Pulverizing Pancake GX. 210 de dano. Este Pokémon agora está dormindo. Você não pode usar mais de um GX no jogo. Tinha que ser 220, sabe? Pra ser um GX um pouquinho mais, assim, sabe, simpático. Eu sei que ele é um Pokémon que aceita Fighting Fury Belt. Ele vai a 230 de vida com o Fighting Fury Belt. Vai aumentar a 10 de dano. Vai gerar o Pulverizing Pancake aí, a 220 nesse caso. Mas ele tinha que ir a 230, sabe, nessa situação. 5 energias também. Só pode usar uma vez esse ataque no turno, sabe? Eu acho que poderiam ter melhorado você um pouquinho aí, Snorlax. Faltou 10. Deezinho. Colocava 10 de dano em você aí. Você tinha saído uma carta melhor, tá? Quando o Nocaut tem um GX, o oponente compra dois Prides. A mesma regra para os X. Ele tem fraqueza ao lutador e tem um custo de recuo singelo. Apenas 4, né? E a resistência dele é nenhuma. Essa, então, aqui. Tá aqui o nosso Drops TCG falando das três cartas GX. Conversando um pouco mais sobre as possibilidades dela no formato. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço mil desculpas pelo atraso desse vídeo aqui no canal. Realmente eu me esqueci totalmente, tá bom? Mas agora a gente volta com as novidades. Vai ficar tudo em dia, vai ficar tudo tranquilo. Beleza, pessoal? Muito obrigado a vocês. Se você é novato aqui no canal, se inscreva. Não esquece de deixar o seu like. Comenta o que você achou do GX. E o que você tá achando que vai virar o formato com essas novas cartas aí. GX e tudo mais. Beleza? Até a próxima, galera. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Brofistos Brothers pra encerrar. É nóis. Beleza, 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 beleza. Legenda por Sônia Ruberti